Olha só minhas amigas, trazendo aqui pra você essa moda cristã, gente. Moda evangélica pra você, eu tenho aqui em Toritama, no jeans brim. Eu tenho aqui, ó, lindas saias a partir de 40 reais. Olha o padrão pra você no jeans brim, aqui em Toritama, de 40 reais. Tem pra você o tamanho aí, vê que tamanho, Jovem. De 36 ao 48. 36 ao 48, faz envio nas instruções, transportadoras, correios também, né isso? Quantas peças? 10 peças. Ó, tem essa aqui de 40 reais, aqui também? 40 reais. Gente, ó, é padrão diferente. Isso aqui é um jeans pra você levar pra sua confecção, ganhar dinheiro aí, que já sabe, né? Nossas dicas é pra você faturar muito aí na sua região. Com certeza aí, se liga aqui nesse fornecedor. A Lari Jeans, que está aqui em Toritama, na Rua da Galinha de Capoeira. Pra você que vem aqui a Toritama, pessoal, olha só, Feira Livre de Toritama, está aqui então, na Rua da Galinha de Capoeira, 0819-7109-7899. Esperando você aqui com moda cristã, pra você, saias. Eu vou mostrar essa aqui também. O pessoal tava pedindo essas saias. Isso é uma saia rodada, né? Olha só. De 50 reais, eles têm aqui essas saias. Olha só o padrão aqui, gente. Muito legal aqui. Mercadoria top pra você fazer sucesso aí na sua confecção. Ao preço de... Olha, gente. 50 reais. Essa aqui, 40 reais. Lindas saias pra você levar pra sua confecção. Não perde tempo, não. Fala que viu aqui no Marcos Vendas Toritama e região. Esse jeans brim, ele tem várias cores. Tem essa cor aqui, gente. Tem assim também, ó. Tem ela assim também, pessoal. Tem na cor branca também, né? É... Vocês fazem padrão pra academia também? Pra... Ou melhor... É... Pra igreja. Faz também, não é isso? Coleção assim, se impedir, faz também, não é isso? Fardamento, não é isso? Gente, se você quiser ir pra fardamento da sua igreja aí, esse pessoal também faz. Tem ele aqui nas cores aqui, ó. Cor preta. Muita gente usa aqui essas mercadorias aqui pra fardamento em igrejas. Beleza? Então é o que você fala com esse fornecedor. Que ele também faz. Tipo, se o cara quiser aí uma cor só, dá pra fazer também, né, Jó? Dá pra fazer sim. Dá pra fazer sim. Pessoal, moda cristã, por exemplo, essa aqui mesmo. Pode fazer de outras cores, essa aqui também. Pode também, né? Então, pessoal. Moda cristã em jeans eu tenho pra você. Essa aqui é pra você que tem aí aquela igreja. Vai fazer um fardamento. Quer fazer com jeans. Eles fazem aqui, gente. Nessas cores aí que você quiser aí. Só fazer o pedido que eles fazem aqui. Beleza. Fardamento aí nesse padrão aqui. Top diferenciado. Olha, essa aqui é saia longa, hein? De R$45,00, né, essa aí? R$45,00. R$45,00. Meus amigos, a mercadoria tá muito linda. Pra você levar já pra sua confecção. Fornecedor é top. Feira de Toritama. Esperando você. Olha o Instagram dele. Laridins, underline modas, está aqui esperando você. Não perde tempo, hein? Leva já pra sua confecção. Laridins, moda cristã. Esperando você em Toritama. Bom e diferenciado. Você já vem se ligando com a gente. Vem compartilhando. Todas as noites aí tem vídeos. Pra você ativar o sininho. Porque a partir das 8 horas tem vídeos novos aqui no canal. E você já se liga com a gente. E compartilha, hein? Tamo junto com você. Se liga aqui. Na Laridins, em Toritama. Ó pessoal, feira livre de Toritama. Pra você tem aqui a Costa Moda. Gente, trazendo peças a partir de R$30,00. R$35,00. Olha só os vestidos que a gente tem pra você aqui. Estampados, hein? Tem aqui no Viscolinho. Tem ele aqui no Duna. Gente, padrão diferente pra você desse fornecedor. Que está aqui em Toritama. Olha o contatinho deles aqui pra você, gente. 0819-9386-5307. Esperando você na Rua da Galinha de Capoeira. O fornecedor está aqui com ótimas mercadorias pra você levar já pra sua confecção. A Costa Moda. Moda aqui pra você no tamanho único. Viscolinho ao preço de R$30,00 e R$35,00. O envio é nas excursões a partir de 10 pés. Ô jovem, faz correio também? Faz correio também? Se eu faço correio, não é só excursão. Excursão e transportadora, não é isso? Variedade pra você aqui, ó. Várias cores, não é isso? Várias cores. Duna e Viscolinho, não é? Viscolinho e Duna. Crepe Duna. Gente, Viscolinho, Crepe Duna. Fornecedor. Tem aqui uma mercadoria top. Então já vai se ligando com a gente, vai compartilhando também, hein? Beleza, que é Feira Livre de Toritama pra você. Que se liga, compartilha. E a gente está aqui, trazendo pra você a Costa Moda. É Feira Livre. O pessoal está assim, ó. Comprando. E a galera aqui vem se ligando com a gente, vem compartilhando também. Tamo junto. Olha só, gente. Minhas amigas, meus amigos. Pra você que está chegando aqui no Marcos Vendas Toritama em região. Peças de R$10,00. Tem um pra você aqui, olha só. Peças a partir de R$10,00. Eu tenho um pra você aqui em Toritama, hein? Infantil de R$10,00, gente. No tecido Duna, a gente tem aqui pra você mercadoria que veste aí do 2, ou melhor, do 6 ao 10 anos. Está aqui esperando você. Olha pra você que quer investir aí no seu negócio. Quer investir aí em roupas, comprar, ganhar dinheiro. Se liga nas nossas dicas que a gente sempre está procurando aqui. Ótimos fornecedores. Contatos passando aí pra você. Então pra você que quer ganhar dinheiro em 2024. Quer investir aí então no seu negócio. Gente, se liga aqui nas nossas dicas. Essa aqui é uma delas, hein? Pra você aqui já chegando, se ligando. Fornecedor tem peças de R$10,00 e R$13,00. Beleza? Se liga aqui então. Já esse contatinho aí pra você pedir mercadoria. Não esquece nosso horário, hein? Deixa aquele like. Compartilha, se inscreve. E às 8h30 da noite, a gente está trazendo aí vídeos pra você todas as noites aí então. 8h30, nosso encontro marcado aqui. 0819-8244-6197. Lore Esquedas está no Instagram. Está aqui então em Toritama. E faz envio aí nas excursões, transportadoras, correios. Gente, peças de R$10,00. Tá lindo demais aqui, ó. Infantil de R$10,00. Olha essa saia. De R$10,00 também. Lá em cima a gente tem ali as calças de R$13,00. Muito top. Pessoal, olha só. Bom e diferenciado, hein? São vários modelos pra você. Você pede aí o catálogo. Porque eles têm sempre aqui ótimas novidades. Gente, olha as cores. Essa variedade aqui, ó. Pra você. Saias, calças. Muito bom. Apenas R$10,00 e R$13,00. Fornecedor está aqui então esperando você. Não perde tempo, hein? Leva já pra sua confecção. A Lores Kiddes esperando você aqui em Toritama. E você conferindo no Marcos Vendas Toritama e região. Bom e diferenciado. Então se liga com a gente. Compartilha. Tamo junto, hein? Olha, gente. Trazendo aqui mais um super fornecedor pra você aqui em Toritama. Trazendo aqui blusas, t-shirts aqui pra você. Num caneladinho ao preço de R$13,00. Olha só essa dica aí. Pra você levar pra sua cidade. Pra você ganhar dinheiro aí com as revendas das roupas. R$13,00 a gente tem aqui o caneladinho. Gente, esse tecido aqui é confortável. Tem uns canelados que ele é bem... Não tem elastano. Aqui é tecido bem seco, né? Mas esse aqui é confortável, gente. Ao preço de R$13,00. Olha só. Tem trópides. Tem as t-shirts aqui, regatas também aí pra você. A Liz Brand está aqui então esperando você. Olha já esse contato. 0819-9661-6441. Liz Brand também está aqui no Instagram. Esperando você aí com sempre ótimas mercadorias. E faz envio aí nas excursões transportadoras a partir de 10 peças. Tamanho único aqui, né? Tamanho único. Gente, ao preço de R$13,00. Esse fornecedor está aqui então esperando você. Não perde tempo não, hein? Dias que viu aí no Marcos Vendas Soritama e Região. Gostei da mercadoria. Já estou trazendo pra você. Porque é top diferenciado aqui, gente. Olha só. Pra você investir aí na sua cidade, fazer revenda, ganhar dinheiro. Então se liga aqui no Marcos Vendas Soritama e Região. Porque a gente tem sempre ótimas dicas pra você. Não perde tempo. Confere com a gente. Tamo junto.